Em casa ou em qualquer lugar, é preciso estar sempre atento. A queimadura grave na mão de um menino de dois anos foi numa festa com uma fogueira. Traumatizada, a mãe não quer mostrar o rosto. Foi num piscar de olhos porque ele estava do meu lado. Foi coisa assim de três segundos. E ele tropeçou e caiu. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Seu filho sofre, você sofre o dobro. Tá aí, não dá pra piscar com a criançada. Bom, o Alerta Brasil de hoje tá ficando por aqui. Foi um pouquinho mais curto porque daqui a pouco tá chegando o jogão pela Champions Camp, que é o PSG versus o Atlético de Madrid. Amanhã o Alerta tá de volta no horário de sempre, às nove. Pra, claro, você fica muito bem informado. Até mais! Internacional Champions Cup. Oferecimento.